Se você está pensando em viajar, saiba que além de comprar passagem aéreas, reservar hotéis, alugar um carro Também existem outros detalhes importantes que você precisa levar em consideração antes de viajar E uma delas acaba sendo a mala de viagem Você precisa ter uma boa mala de viagem para não passar perrengues durante a sua viagem e ter a viagem dos seus sonhos Então para isso eu fiz questão de trazer um review completo sobre as 9 melhores malas de viagem que você vai encontrar no mercado Dessa maneira com uma mala de viagem certa, você vai conseguir ter aquela viagem dos sonhos e aproveitar ao máximo Então já deixa aquele like maroto, confere a sua inscrição e vem conferir qual é a melhor mala de viagem para você ter a sua viagem inesquecível Essa daqui é uma mala de bordo em ABS com 4 rodinhos Essa daqui é uma mala feminina de viagem bonita e compacta Dessa maneira você consegue viajar com estilo, já que essa mala da Roncalha oferece bastante praticidade e conforto Seu tamanho compacto é perfeito para viagens de curta duração Acomandando muito bem desde itens de higiene, como peças de roupas e acessórios Como outros tipos de roupa por exemplo O que pode facilitar muito, o que pode ser facilmente levado a bordo O puxador regulável permite que você ajuste perfeitamente a altura aliando Além disso ela também conta com 4 rodinhas com giro de 360 graus e alça superior Dessa maneira você não vai ter nenhuma dificuldade na hora de transportar a sua mala Além disso, a mala na cor rosa gold adiciona um sarme a mais Tornando muito mais fácil identificar a mala na esteira do aeroporto Mas é claro, também existe mais 6 cores diferentes, totalizando 7 cores para você escolher Sendo azul, dourado, grafite, pink, prata, preta, o rose e o vinho Dessa maneira você pode escolher a cor que você mais gosta E ela também conta com um cadeado numérico embutido Se você estiver pensando em comprar a sua mala de bordo, a sua mala de viagem Essa mala aqui, portinária da Honkali, acaba sendo a melhor opção para você E para isso, a gente vai deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo Para você aproveitar e comprar essa maravilha Para você ter uma mala de bordo na hora que você precisar Combinado? Em oitavo lugar de melhor mala de viagem, a gente tem a mala de viagem String Light da American Tourist Essa aqui é uma mala de tecido com excelente espaço interno A American Tourist é uma das marcas mais recomendadas para mala de viagem no mundo inteiro Os modelos da American Tourist tem um ótimo custo-benefício Ideal para quem deseja fazer viagens nacionais ou até internacionais Essa mala, String Light, é feita em tecido que oferece diversos compartimentos Tanto interno quanto externo O que é bem vantajoso para quem quer guardar os pertinentes que precisam ficar sempre à mão Também é equipada com cadeado duplo, sendo ótima para quem preza pela excelente segurança E o legal é que você também consegue escolher o tamanho da sua mala Sendo aí P, M ou G Ela também conta com um bolso em tela com fechamento em zíper Cintas para maior fixação de suas roupas Alça superior e alça lateral Puxador com botão e regulador de altura Além de dois bolsos frontais com fechamento em zíper E quatro rodinhas com giro de 360 graus Cadeado com segredo embutido e fechamento em zíper Se você quiser comprar a sua mala de viagem da American Tourist A mala String Light Eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo Para você ir lá no site da Amazon, comprar a sua e ainda por cima escolher o tamanho da sua mala de viagem Combinado? Em sétimo lugar a gente tem a mala de viagem da marca Gradiador Essa daqui é uma mala de viagem, uma mala rígida com preço competitivo Para quem deseja desfrutar dos benefícios de uma mala rígida e ainda economizar Esse modelo aqui da Gradiador acaba sendo uma ótima escolha Essa mala de viagem pequena A1 é perfeita para estadias curtas E para quem precisa de praticidade ao levar a sua mala a bordo do avião Ou na cabine, por exemplo, do ônibus Essa mala é equipada com cadeado numérico Sendo uma boa opção para quem gosta sempre de transportar com segurança Aqueles itens valiosos Além disso ela também conta com 4 rodas com 360 graus O que torna muito mais fácil a movimentação pelo aeroporto e também rodoviária Infelizmente ela não conta com alça lateral Além disso ela conta com uma alça principal O que acaba sendo muito mais fácil para você transportar de um lado para o outro Dessa maneira se você quer uma mala mais rígida Para você sempre estar utilizando ela a bordo Essa mala da Gradiador A1 Rose acaba sendo uma ótima opção para você E para te ajudar ainda mais vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo Para você adquirir a sua antes que outra pessoa compre Combinado? Em sexto lugar de melhor mala de viagem A gente tem a mala de viagem Atena Da marca Santino Essa aqui é uma mala elegante, resistente e ideal para você também levar a bordo Essa mala de viagem Atena da Santino Aposta no estilo retrô para conquistar os seus viajantes Além disso ela é uma mala pequena que pode ser levada a bordo do avião Ou na cabine do ônibus Tranquilamente Além disso possui alças que facilitam o transporte Ela é feita em ABS Sendo uma mala impermeável O que acaba oferecendo bastante vantagem naquele dia chuvoso Além disso o material oferece resistência a impactos e pressão Também tem um bom espaço interno E diferentes compartimentos que facilitam a organização de diferentes itens Por ser uma mala de viagem de 10kg Ela é bem compacta e além disso acaba sendo a companheira ideal para todos os tipos de voo Porém ela não conta com um sistema expansivo Mas ela traz bastante praticidade, conforto e elegância para suas viagens Tanto de longa quanto de curta duração Além disso ela também conta com 4 rodinhas duplas com giro 360 graus Alça de mão Tudo isso para facilitar o transporte E possui partes internas amplas de compartimento, bolso em zíper e elásticos para fixação das roupas Se você está pensando em comprar uma mala de viagem Essa mala a bordo de viagem da Santino Acaba sendo uma excelente escolha para você E para isso eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo Para você ir lá e comprar a sua Combinado? Em quinto lugar a gente tem a mala de viagem Sunside da American Tourist Esta aqui é uma mala de viagem com ótimo tamanho e segurança para qualquer destino Além disso é ideal para viagens nacionais e internacionais de curta duração Essa mala da Sansonite Conta com tamanho médio e é feita em pó propileno de alta qualidade O material é rígido e oferece segurança na hora do transporte de itens frágeis por exemplo Além disso essa versão da mala American Tourist Tem um preço na média do mercado e ainda é fácil de manuseio Pois conta com alças laterais e rodinhas duplas de 360 graus Além disso ela é muito bem avaliada nos grandes e-commerce e oferece 3 anos de garantia O legal também é que você consegue escolher entre 3 tamanhos diferentes É no P, M ou G e tem 8 cores diferentes para você escolher Dessa maneira você consegue escolher a cor que você mais gosta Ou então aquela cor diferente para você encontrar a sua mala de uma forma muito mais fácil Ela também conta com fechamento em zíper, bolso com zíper, cinta ajustável com trava, divisor e organizador de compartimento E além disso ela conta com mais de 1.200 avaliações de clientes só aqui no site da Amazon Se você quiser comprar essa mala de viagem Sul-Side da American Tourist Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para facilitar a sua vida Se lá nisso comenta aqui embaixo qual que é o local que você mais gosta de visitar É cidade, país, comenta aí embaixo Vai ficar legal pra caramba ter o seu comentário aí Combinado? Em quarto lugar de melhor mala de viagem A gente tem a mala de viagem Varro Azul da Samsonite A Samsonite é uma mala grande e funcional com um design moderno A Samsonite é considerada por muitas pessoas como uma das melhores marcas de mala de viagem Esse modelo grande e expansível tem espaço de sobra e várias divisões internas Então ela acaba sendo perfeita para acomodar todos os tipos de pertença Além daqueles presentinhos para toda a família e amigos Além disso, essa mala de viagem grande conta com design moderno E está disponível em três cores diferentes e também três tamanhos diferentes Além disso, ela acaba sendo ideal para viagens mais longas e até internacionais Ela também conta com cadeado TSA e vem equipado com oito rodinhas multidirecionais O que facilita muito o deslocamento no aeroporto e também a durabilidade da mala Além disso, apesar de ser grande, ela é leve e fácil de transportar E possui um ótimo acabamento Também conta com alças retráteis laterais e superior Botão de liberação e ajuste de posição Se você quiser comprar sua mala de viagem da Samsonite Eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo Para você ir lá e adquirir a sua, combinado? Em terceiro lugar de melhor mala de viagem A gente tem a mala de viagem da Gradiador Essa daqui é uma mala de bordo AA6 A gente já viu aqui AA1, essa daqui é AA6 Essa daqui é uma excelente mala para todos os tipos de viagem Se você é aquela pessoa que sempre gosta de estar viajando Sempre está em locais ou lugares diferentes Essa mala da Gradiador acaba sendo uma das melhores escolhas para você Ela pode te acompanhar por bastante tempo Segundo avaliações de consumidores Ela consegue suportar muito bem aqueles percalços e batidinhas durante o transporte O tamanho reduzido ainda permite que seja levado na cabine do avião Como também no bagageiro interno do ônibus Além disso, ela conta com bom espaço e forração interna Além de um material resistente A alça superior é flexível O que proporciona mais conforto e comodidade ao ser carregada Além disso, ela conta com rodinhas giratórias duplas com giro de 360 graus Facilitando ainda mais a movimentação em diferentes lugares Além disso, esse modelo da Gradiador ainda oferece bastante segurança Pois vem acompanhado de um cadeado embutido E está disponível em diferentes cores para você escolher Se você quiser comprar essa mala da Gradiador A6 Uma mala de bordo Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Para você comprar essa maravilha Combinado? Em segundo lugar de melhor mala de viagem A gente tem a mala de viagem Linex da American Tourist Essa daqui é uma mala pequena, útil para várias viagens Se você pretende comprar uma mala em poripropileno Ou seja, uma mala com material extremamente durável Esse modelo Linex é uma ótima escolha para você Você vai ter uma mala de viagem para várias viagens E pode ainda, inclusive, ser despachada a bordo Se você optar pela versão pequena Essa mala da American Tourist compensa pela sua durabilidade Além disso, ela é fácil de manusear Já que ela possui alças superiores E ainda conta com quatro rodinhas duplas com 360 graus Preferece também um amplo espaço interno Para acomodar seus pertences E as rodinhas acabam sendo aí Fácil para manusear De um lado para o outro a sua mala Durante a viagem Além disso, essa mala pequena É expansiva e possui também cadeado TSA Podendo ser despachada com tranquilidade Tem que você fique preocupada com a segurança dos seus objetos Além disso, segundo os grandes e-commerce E vários clientes que compraram essa mala Ela é bastante sofisticada E eles elogiaram muito bem a mala E a facilidade de locomoção O que acaba oferecendo um ótimo custo-benefício Além disso, você pode escolher ela em duas cores diferentes E três tamanhos diferentes Então, se você quiser comprar a sua mala de viagem Linex da American Tourist Vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo Para você comprar essa mala Que vai durar para muitos e muitos anos Combinado? Em primeiro lugar da melhor mala de viagem A gente tem a mala de viagem Derby da Sansonite Essa daqui é considerada uma das melhores malas de viagem de tamanho médio A mala Sansonite Derby é um modelo versátil Ideal para diferentes destinos e roteiros Com tamanho médio, ela consegue oferecer praticidade Para quem irá ficar em curto períodos de tempo Ou até períodos mais longos Além disso, ela conta com amplo espaço Com compartimentos internos E também é expansível E o legal dessa mala de viagem É que ela conta com uma combinação de ABS e policarbonato Oferecendo um excelente custo-benefício Já que ela consegue entregar qualidade E um preço competitivo Além disso, ela é fácil de manusear Já que conta com alças E rodinhas para transporte Ela consegue oferecer segurança Para as viagens internacionais Já que possui um cadeado TSA embutido E você pode acreditar Que quando você comprar essa mala de viagem Você vai querer viajar ainda mais Além de todas essas características vantajosas que ela possui Ela também conta com design moderno E está disponível em duas cores diferentes e três tamanhos diferentes Dessa maneira você consegue escolher a cor que você quer Seja preto ou vermelho E também consegue escolher o tamanho Sendo PMEG Essa daqui acaba sendo uma mala de viagem Para adultos unisex Se você quiser comprar essa mala de viagem Derby da Samsonite Eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo E também no primeiro comentário fixado Para você ir lá e escolher a sua mala Então não esquece de conferir o link dessas top 10 melhores malas de viagem Que estarão na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Na ordem que aparece no vídeo Combinado? E aí, curtiu nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe qual que é a melhor mala de viagem E conheceu as top 9 melhores malas de viagem Que você vai encontrar no mercado Que separamos para você Dessa maneira você pode escolher a melhor mala de viagem Que cabe perfeitamente aí no seu orçamento Ou então escolher pelo tamanho ou cor que você mais gosta Se você gostou desse review Não esquece de deixar aquele like maroto Confere sua inscrição aí embaixo Porque o seu like e a sua inscrição É o combustível que alimenta o nosso canal Dessa maneira a gente consegue fazer sempre novos reviews Para você ficar ligadinho Nas melhores ofertas Ou dos melhores reviews Dos melhores produtos para você Ou para a sua família Combinado? Vou deixar mais dois vídeos de review Para você quando está assistindo nosso canal de review E eu espero você de volta no próximo review Forte abraço E até o próximo vídeo